Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff faz visita de Estado ao México nesta terça e quarta-feira. A presidenta Dilma chegou à Cidade do México no fim da tarde de ontem. Ela vai ser recebida hoje, com honras de chefe de Estado, pelo presidente Henrique Penha Nieto. O objetivo principal do encontro é ampliar a integração produtiva e as relações comerciais entre os dois países. A previsão é que sejam assinados memorando de entendimento para a cooperação turística, acordos sobre serviços aéreos e um acordo para facilitação de investimentos com as regras de cada país para fechar negócios e mecanismos de prevenção e solução de controvérsias. Na programação também estão previstos visita ao Senado mexicano e encontro com empresários. A repórter Luana Karen acompanha a presidenta Dilma Rousseff na Cidade do México e traz outras informações. A programação da visita da presidenta Dilma Rousseff à Cidade do México inclui a participação em um seminário com empresários neste hotel. O objetivo é ampliar o comércio entre o Brasil e o México. Entre os documentos que vão ser assinados pela presidenta Dilma e pelo presidente Henrique Peña Neto está um acordo de investimentos com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2014 o Brasil vendeu para o México 3 bilhões e 700 milhões de dólares e comprou do país latino-americano 5 bilhões e 400 milhões de dólares. As trocas comerciais entre os dois países está concentrada principalmente na indústria automobilística. Da Cidade do México, Luana Karen. O encontro entre a presidenta Dilma e o presidente Henrique Peña Nieto está marcado para as 11 horas no horário local, uma da tarde no horário de Brasília. E nós vamos acompanhar ao vivo a cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff ao Palácio Nacional do México. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.